Oi gente, vamos começar o vlog dessa semana, estamos indo almoçar lá na minha sogra, bom dia mãe, bom dia Paulo, bom dia, Sofie tá ali, tá de lungo, então deixa ela, depois passa, a gente tá começando esse vlog da semana. Olha a presença, a presença. Tá tudo tão verdinho ainda, né? Tá tudo tão verdinho. É porque... É as pezinhas de azeitona, né? É, mas as oliveiras não... se amarela não, fica sempre verde. Ela fica sempre assim. Sempre verdinho. Aquela montanha coléia que chega logo a neve. Cadê? Ainda não tem. Ela chega cedo, mas ela parece que tá sempre... Menina, esse ano não vai ser inverno forte não. Ainda é sábio. A mão já tá quase no início de dezembro e não chegou ainda o frio, frio. Eu não tô sentindo o frio, frio, frio. Você se lembra daquela época que eu estive aqui em dezembro e já estava, né? Não mãe, a senhora chegou em outubro. Eu cheguei em outubro, mas em dezembro já estava fora. Já estava, já, já era frio. Eu lembro. Gente, voltamos. Agora a gente tá indo... Gastar dinheiro. Gastar dinheiro. A gente tá indo em cassino. Eu tenho algumas coisinhas pra comprar. Como eu falei pra vocês, a gente... Eu quero comprar. Deixa eu puxar aqui. Quero comprar alguma coisa pra decoração de Natal. Algumas coisas que eu tenho que comprar mesmo pra casa. E pra mãe também, que ela viu sem nada de inverno, né? Aproveitou algumas coisas que já tinha vindo ano passado que ela viu. Nada de inverno, roupa, sapato, ela leva de volta pro Brasil. Porque lá não serve, né? Em Fortaleza não se usa. Então, ela deixa tudo aqui. Mas, algumas coisas faltam comprar. Por exemplo, outros sapatos de inverno. Meias, esse tipo de coisa. Então, a gente... Eu vou ver se eu encontro hoje pra comprar. Quero comprar algumas coisas de decoração de Natal. Porque essa semana a gente vai montar já tudo de Natal. Quero ver também a... Comprar o presente de aniversário do Thomas. Quinta-feira é o aniversário dele. Mas a gente vai comemorar só domingo. Mas eu tenho que procurar já alguma coisa pra ele, né? Dar de presente. E... E é isso. Então, vem comigo. Que a gente vai levar vocês no passeio. Que eu puder mostrar pra vocês. Eu mostrarei. É isso, mãe! Oi! Agora a foto. A foto pra registrar. Vem, Sophie. Bota a cabeça. Sai! Gente, eu acabei de chegar em casa. Não pude filmar mais. Porque dessa vez eu não levei a bateria. Porque a bateria vem preenchida do Paulo. E buscar a mãe em Milão. E... Não me deu de volta. Ahn. Tá fazendo vídeo? É. Aí eu não fiz. Porque eu não tinha bateria. O carro. O celular. Descarrega. Olha aí! Tu quer fazer striptease no meu vídeo? Se o Paulo vai me pagar, eu vou fazer. Tu acha? Então... Amanhã eu mostro pra vocês o que eu comprei na lojinha lá. É isso. E eu não vou decorar essa semana. Porque a gente vai fazer uma reforma na sala. O Paulo vai trabalhar fora. Eu tenho que ir na costura pra dar entrada no seu diurno da mãe. E... Depois da reforma aí é que eu vou fazer a decoração. Agora eu já tô aqui. No quarto da Quecê. No cafofo da Quecê. E na vovó! A mãe tá ali. Vendo o celular. O celular como sempre. Como sempre. Não pega no meu pé. Não pega só no dedo. E tu tá brincando? Tu colocou pijaminho, outro pijaminho. Outro pijaminho do do Rosa. Bem rosa. Pura calça. A meia. Diminui a perneta. A perneta. A meia. E tu tá brincando de que isso? Tô brincando de escolinha. De escolinha. De escolinha ou de viagem? Não. De escolinha. Mas... É de grande. É... É já... Ah... Como se... Como se chama? A escola média. Não. Como se chama? Aí, Katia. Se vem de trem, onde é que posso ser trem? Eu não sei. Mas... Hã? A universidade. A universidade. Pois vai pra tua universidade. Oi, gente. Bom dia. A mãe tá aqui pra me ajudar a mostrar. Bom dia. Ontem a gente... Não mostrou o... O vlog a gente dentro da loja. Porque eu fiquei sem bateria. Mas a gente fez umas compinhas pra decoração de natal. Que a gente vai fazer na outra semana. Nessa semana já... Já tá toda preenchida e não... Não tem gostei. Aí eu comprei pra mesa da cozinha, ó. Esse plástico. Que foi... Nos brilhos... Daí os brilhos. Os brilhos. Foi... R$4,99. R$4,40. 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 Esse daqui eu não sei onde eu vou parar o outro, tá? Esse laço são duas. Eu quero colocar de cada lado lá da lareira. É bem bom, né? Completamente certo. Ah, e cada laço desse, se não me engano, foi muito. Eu acho. Isso daqui foi R$1,50. A decoração desse ano é mais a tradicional. Vermelho, dourado e verde. As bolas, eu comprei essas daqui porque eu estou pensando em colocar aqui na cortina. E algumas que sobravam, vou colocar, acrescentar na árvore de natal. Aí eu comprei para enfeitar a árvore de natal. E esse... Dois metros. Dois metros, quase três metros. Aí comprei esse centro de mesa, mas eu não vou colocar na minha mesa. Eu comprei para colocar em cima da mesinha de centro aqui da sala. Se não der certo, talvez eu coloque na minha mesa para você. Então, tudo depende da hora da decoração. Vou mostrar a decoração decorando para o Natal junto da família. Vocês vão ver, é um vídeo à parte. Vou mostrar aqui o que eu comprei, mas não sei ainda o que é que eu vou colocar. Ah, eu comprei esse porta-vela. Dourado. Olha essa aqui. Hum! É uma vela fofinha. Perfumada de laranja e canela. Essa vela aqui, gente, eu não sei todos os preços, mas nada superou os 4 euros. Nenhuma peça dessa superou os 4 euros, ó. Eu sempre conheço. É, um e alguma coisa. Esse daqui foi 1,49. Ó, essa decoração assim. Lápis, ó, isso daqui pra aqui, pra imitar a neve, esse daqui, né? É mais, né? Assim. Comprei esse papote de meias aqui pra mãe. 1,99. Pra essas meias aqui, meio pra dormir. Pra ficar em casa, né? Pra que ser os pés. Vou subir a roda aí. Aqui, ó. Glitter. Pra gente fazer. Faça você mesmo. Mas eu acho que eu vou colocar aqui. Aí, esse daqui que eu já comprei. Eu não comprei os presentinhos ainda. Eu até vi alguma coisa. Mas eu não comprei porque a Sophie tava junto. Pro calendário do advento. Esse daqui foi 3,90. O papai não é real. Só pra não ficar igual o do ano passado. Porque eu poderia usar o do ano passado. Mas pra não ficar tudo igual. Aí, também, 3,90. Não é nada. Aí, eu comprei. Que serve pra Sophie e o Thomas. Pra todos os dois. E eu vou colocar uma adivinacinha aqui. Isso é um dos dois. Porque a Sophie é a grande. Aí, ela que vai responder. E os dois depois conseguindo. Pra encontrar a cação dos dois. No presentinho. Então... Comprei essas duas luzes. De LED. Com bateria. Eu tenho até que testar. Porque se não tiver funcionado. Essa semana eu vou lá. Comprar uns presentinhos. Pro calendário do advento. E aproveito e troco. Mas eu vou testar. Essas luzinhas aqui. Essa foi uma. E essa outra. É um dos dois. E esse. Foi um dos cinco anos. Esse aqui, ó. Tá colocado a uma parte. Aí, eu comprei esse aquecedor aqui. Pra fazer ginástica em casa. Que a gente vai começar a ganhar. a gente vai fazer a zumba em casa aí eu comprei esse daqui pra mim depois eu vou comprar eu nem me lembrei que eu pensava que a mãe não ia participar mas já que ela vai participar eu vou comprar um pra ela também esse aqui foi R$ 1,99 ah, eu comprei esse outro aqui pra fazer também faça você mesma que são isso esse aqui foi R$ 3,99 não, R$ 2,99 isso aí eu comprei um tapetinho aqui pra porta foi R$ 3,99 esse aqui foi só essas as minhas comprinhas de ontem essa semana eu vou ter que voltar lá de novo pra comprar os brinquedinhos as coisinhas pro calendário do advento não tudo eu vou encontrar lá porque como são coisinhas, brinquedinhos algumas coisas eu vou comprar em outras lojas porque eu quero comprar também coisas usáveis que a criança possa usar não só pra brincar porque brinquedo usa, quebra e joga fora mas com escova de dente quem assistiu meia quem assistiu outro vídeo um vídeo eu vou deixar o link aqui no calendário do advento do ano passado eu mostrei tudo que eu comprei então tem muita coisa usável pra usar pra pintar coisa de escola coisa de engenho pessoal coisa pra vestir não só trinquedo agora a gente vai cuidar no almoço porque hoje a gente vai fazer olha o menor a gente vai fazer balão de dois no Brasil de Ceares balão de dois não com peixe balão de dois com frango assado muito bom com suco de goiaba não com suco de goiaba é isso gente no decorrer do dia o blog hoje é segunda fria o blog tá só começando o blog da semana muita coisa tem que fazer uma reforçinha básica na sala e vocês vão acompanhar beijo até vocês olha aqui o meu baião de dois com meu frango assado a farofinha a saladinha e o suquinho de goiaba a mãe também tá brincando ali de modelar areia com glitter tchau lá não se vai escolar entre as coisas assim recado massa com yetar com a faridura 120 e esse de sofê Cadê o seu fio, o teu? Cadê, mãe? Que sucesso! Que sucesso! Que sucesso! Que sucesso! O que é isso, é um castelo? Eu vou fazer um castelo com essa massa, com essa e com esse, vou fazer. Bom dia, gente, hoje é terça-feira e olha ali, a escrava Isaura, lê, 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 lê. É não, gente, ela começou ali a engomar... Começou ali porque eu quero terminar de editar e colocar no canal o nono vlogão. Se eu não terminar, quem é que vai terminar no meu lugar de editar, né, e colocar no canal pra vocês? Então eu vou fazer rapidinho aqui, falta pouco e depois eu pego ali o meu canto. A gente já tomou café, a gente já preparou o sugo pra macarronada mais tarde, o almoço. Então já tá tudo encaminhado, é só eu terminar esse vídeo e terminar ali. Olha a montanha de roupas! A Carol é que gosta de estirar quando ela vem pra cá. Ela vinha ontem, mas não deu certo ela vinha. Então ela vem na próxima semana, acho que ela quis escapar desse trabalho. É. Porque eu não tive tempo, gente. Foi tanta correria, vocês acompanharam tudo, eu saia aqui, faz isso, faz aquilo. E eu fui deixando, né, fui deixando também. Fui deixando e juntou três semanas aí de roupas. Mas não tem problema não, hoje até nem que a gente termine meia-noite, mas vai dar tudo certo. Seu filho foi pra escola, o Paulo foi trabalhar, que é que ainda tá ali no sono da beleza e é isso. Eu volto daqui a pouco. Tchau! Tchau, mãe! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tô aqui, já tô de saída. Vou lá na comuna reunião e depois no supermercado. Será que é um look? Um chapéu, vou achar, porque lá fora tá montando muito, o sobretudo e um vestido. E a bota. Oi, gente! Cheguei da reunião lá na comuna, né? Essa reunião é do balanço final, né, anual e de alguns projetos pro próximo ano. E mais, fui no supermercado, fui em Pairana comprar mais, comprar macarrão, comprar algumas coisinhas. Agora eu vou descer pra jantar, que é quem fez o jantar. vamos ver. É isso. Gente, bom dia! Bom dia! Hoje é... A senhora sabe que dia é hoje? Quarta! Hoje é quarta-feira, a gente acabou de acordar, não. De tomar café, porque a gente já despachou a Sophie pra escola. A Kathleen foi cuidar do Thomas. E agora eu vou guardar ali aquelas roupas que a gente engomou ontem e depois tem faxina na casa. Pula essa parte! Pula essa parte e nada! Pula essa parte! A gente vai fazer um pouco de faxina na casa, abrir as portas pra trocar o ar. Olha ali, tá fazendo sol, tá? Legal, vamos colocar assim uma musiquinha brasileira pra sacudir o esqueleto. E é isso. Daqui a pouco eu volto. Tchau! 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 Vai ela colocar batom aqui. Não! Olha gente, eu tô terminando ainda o vlogão da semana passada. Aí agora eu quero terminar hoje pra subir pro canal. Vou mostrar ali a minha ajudante. até o próximo vídeo. E é isso! Tchau! Tchau! Vejo aqui no tronco! Vejo aqui no tronco! Vejo aqui no tronco! Vejo! Olha aqui o que eu fiz pro almoço. Fuzile com molho de camarão Eu cortei os camarões picadinhos com tomate Fiz o molhinho e coloquei o macarrão dentro da panela Delícia! Esse vai ser o nosso almoço de hoje Oi gente, bom dia! Hoje é quinta-feira e eu já tô aqui arrumada Eu vou levar vocês comigo, eu tô indo com a minha mãe na questura de caserta Pra dar entrada nos documentos pra fazer o sojourno dela O sojourno é a permissão pra estar, morar aqui na Itália Então, como eu falei em outro vídeo pra vocês Eu quero que minha mãe tenha o sojourno, porque ela tem direito Pra quando surgir uma passagem barata E ela poder vir quando ela quiser e sair quando ela quiser Sem aquela pressa pra poder voltar Dopo três meses tem que ir embora de qualquer jeito Vou mostrar aqui meu look Escolhi essa calça Que imita couro A botinha, minha botinha de sempre E essa malha aqui, bem quentinha O cachecol tá dentro da bolsa e a jaqueta tá ali O sobretudo, né? A make, como vocês sabem Eu não me maquiei muito forte pra sair Principalmente pra um lugar desse Tô indo pra festa Então a maquiagem é bem discreta E nude E é isso Aim Uuuu Uuuu Rafaela Já chegamos aqui na caserta Bom dia, mãe Bom dia A gente tá assim encaminhando agora Pra questura Pra tentar prenotar hoje O dia que tem que vir com os documentos Vai frio, 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 frio Ontem à noite Gelou Tá frio, frio É isso, galera Agora eu deixei o Rafael lá no ex-trabalho dele Ele foi lá rever os amigos dele E a gente vai agora sozinha lá pra questura Vamos ver lá Não, mas o pessoal de lá é simpático Pelo menos comigo sempre foi Muito atencioso, educado Sempre Sempre foi Não tenho nada a reclamar Nada daqui da questura de caserta Apesar de que quando não tem os documentos tudinho ali Não aceita e manda voltar E diz, traga o documento certo Volte Mas isso aí é normal Muito normal Se tu não leva todos os documentos Como é que tu quer fazer o O coisa, né? O documento principal Não tem condição Não tem condição Pois é Tá aqui na rua principal De caserta Onde tem as boutiques As lojas Tudo com decoração de Natal Essa aqui é a rua principal Lindo, né? Um vestido de noiva Que lindo Um ateliê Ateliê de noiva Aqui tem os cafés Os cafés Os cafés Os cafés Uma boa Uma supe de novo Uma ajuda Caserta é uma É uma cidade muito antiga Imperial Do tempo do rei Carlos III Que era o avô Da Tereza Cristina A imperatriz brasileira O avô com Com Dom Pedro II Pedro II É O avô dela Foi que criou Aqui a cidade de caserta Com a construção Da régia de caserta O castelo Aquele que Foi construído No mesmo Modelo Do de Versalhes Que se localiza Na França É isso, gente A gente já chegou aqui Olha aí Na castura Lá onde tem Aquele rumo de pessoal Lá Ali é a fila Ali é a fila Ui Prepara-te Aqui também tem Tem o que? Fila Bem sim Agora eu trouxe a minha mãe Pra ver aqui A régia de caserta Olha que linda É No estilo Da Da régia de Versalhes Na França Eu vou deixar imagens Aqui do alto Pra vocês terem uma ideia Do quanto grandioso É Esse castelo Fazer aqui um Trezentos e sessenta Hoje não vamos entrar Porque eu tô esperando o Rafael E se a gente entrar Eu tenho medo que depois ele chame Pra gente tornar Pra pré-sensano Então é melhor vir Com mais calma Pra poder passear Eu quero mostrar pra minha mãe O por dentro As salas O jardim inglês Que vocês já conhecem Muita gente aqui Já assistiu Os vlogs Que eu fiz Aí na régia de caserta Eu conto também Eu conto também a história Desse castelo Que quem construiu Foi Carlo Terço Carlo Terceiro É O bisavô De Tereza Cristina Nossa imperatriz brasileira Nossa última imperatriz A mulher de Dom Pedro II Ela era Ela era Ela era Ela era Ela era Ela era Italiana Os livros dizem Que ela era desprovida De beleza Mas que ela tinha um coração Tão grande Ela ajudava Ela era culta E tudo mais Era uma pessoa bonita De coração Bonita de coração A gente vai pegar Um solzinho Tá tão bom Debaixo do sol Do que Na sombra Porque faz frio De congelar os dedos Estamos sentindo Uma quinturinha do sol Aqui nas costas É Tá tão bom Tá tão bom aqui A gente tá no jardim Frontal Da parte da frente Vamos fazer aqui O 360 graus É Ai vamos girar assim Ai só O problema é só o sol No rosto O sol Tá quente Então é isso Gente A gente vai ficar Por aqui Daqui a pouco A gente volta Pra Prestesano Foi tudo muito rápido A gente não conseguiu Prenotar Porque falta um documento Como a minha mãe É divorciada O nome O meu nome Que tem na minha certidão É quando ela era casada Porque tem o sobrenome Do meu pai E agora Que ela tem Um nome de divórcio Que voltou O nome de solteira Eu preciso comprovar Com o papel Então a gente vai ter que ir Em Roma No consulado Pra pegar esse documento E trazer Mas a senhora da questura Foi tão simpática Sabe como é que ela disse? Que a minha mãe Pode ficar aqui O tempo que quiser Até os documentos Ficarem prontos Isso é bom demais Então gente É isso Mas a gente não deu Viagem perdida não Porque tá tudo ok É só a gente ir em Roma Pegar esse documento E voltar pra cá E ela disse E ela disse que Prenota rápido Pra Pra gente fazer o documento O sodio E pra isso Não tem problema nenhum Tudo ok Aí agora a gente vai esperar O Rafael Enquanto isso A gente tá curtindo aqui O sol E A Régia de Cazeta Tchau Tchau Agora a gente deu uma paradinha Aqui pra tomar um cafezinho Pra esquentar Né mãe? Já tomou Esqueci de filmar antes Um cappuccino E um doce Aqui no bar Pertinho da Régia de Cazeta Vizinho Aqui Esse bar aqui Café A gente já tá aqui Já vamos voltar A gente tá aqui na parte do Que paga O estacionamento Esse estacionamento Fica Embaixo da Régia de Cazeta Aproveitamos o passeio Raffaele Estávamos fazendo A turista Vai mãe Vitina Vai mãe Tá fazendo Tá Tiregale Por aí O molho A foto Por aí Por aí Tirei 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 É muito bonito o zio Paulo. Olha, olha lá. Igual ao zio Paulo. Que lindo. Onde está a moto? Onde está a moto? É muito bonito. Onde está a moto? Que lindo. Olha lá. Onde está a moto? Olha lá. É o seu palco. Um, dois, seis, um, Tomas. Mas é aqui? Dove? Oh, um. Um, crowdsum pirama. Um, dois, quatro, quatro. Tchau. Mais é aqui? É piaciuto? Vai a fazer o que a mamãe vai. E dá um bacinho a sopira. Esa, um bacinho. Tomás! Se... Apri, apri, apri. Como se abre? Que cosé? Se abre dentro, se abre dentro. Guarda, guarda! Guarda, guarda! Chi? Credo io! Napoli, Napoli! Quale Napoli? Vincendo Milo! Forza Milo! Forza Milo! Sta vencendo Milo! Uhuuuh! Chi? Ma troppo non è? Ho in... Ho in... Ho in un lago di quella... Nooo! Nooo! Tomás! Ma se va qua la palla ho vinto io, perché non io l'ho buttata qua! Ciao, adesso vi faccio sentire la mia storia di Natale. C'era una volta un bambino che si chiamava Giacomo. Lui habitava in una... E rimasto molto contento il regalo che voleva. Ciao, ragazzi! Buongiorno! Hoje è sexta-feira e, olha qui, oh! Diario di reforma... A gente ta qui, vamo... Fazer uma reforma. O Paulo vai tirar aquele muro ali pra colegar, unir a sala e a camisinha para que a camisinha fique maior e possa abrir a mesa grande. Olha ali. Mãe tá ali. A gente cria tudo. Tirei essa corrente da parede. Vamos alargar a sala e a cozinha. Quebra, quebra. Eu já deixei, já almoçou feito na cozinha. A série também tá coberta. Isso pra vocês é plástico. Tudo. Ué! 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 2,72 Eu vou fazer o calendário do avento, hoje fazemos o 2, e agora vamos ver o que está escrito. Vamos primeiro, fazer um papo de neve com os cantinhos. Agora nós fizemos todas as duas. Um abraço a todos, um abraço, tchau! Oi gente, bom dia! Hoje é sábado, eu ainda não tirei nem o pijama. Amanhã é porque vocês sabem que ela é vaidosa, já está ali arrumada, maquiada e pronta. A sua fita ali também está de pijama. A gente está fazendo o calendário do avento. A gente está preparando aqui umas coisas para o calendário do advento. Esse ano é todo diferente. Esse ano é só atividades. E atividades que incluem toda a família. Toda a família tem que participar e ajudar. Daqui a pouco, para terminar aqui esse artesanato, a gente vai terminar de organizar a sala, que o Paulo está terminando aquele serviço de ontem. E, se der certo, a gente vai passear mais tarde. E eu vou levar vocês comigo. Então é isso. Olha como foi que ficou. Ficou bonito. Minha sala e cozinha. É sábado à noite. E eu já estou arrumada, preparada. Porque a gente vai fazer um passeio. Sei não, um passeio pela cidade. Estou indo buscar a Sofia, que está lá na Vodela. E hoje tem Caça o Tesouro no calendário do advento com o Tomasi. Os presentinhos estão aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui são as adivinhações que eles vão ter que falar. Aqui está escrito em português, que é para me expressar melhor. Aqui tem assim. O que usamos no dedo para enfeitar? Eles vão ter que dizer, a Sofia e o Tomasi. São 10, 20. Aqui tem um presentinho. Esse daqui eu acho que é o da Sofia. Esse daqui, deixa eu ver. Esse daqui é o da Sofia. Esse daqui é o do Tomas. O pequenininho é o do Tomas. Eu já estou arrumada. Eu coloquei esse chapéu. Vou usar a minha bolsa nova, que eu ganhei no meu aniversário. Olha, a primeira vez que eu uso a minha bolsinha. Vou mostrar aqui o meu look para vocês. Espera aí. Ali ainda tem a mala com as coisas que eu ainda não coloquei no lugar. Eu fiz o vídeo, mas ainda não editei. Então as coisas estão ali, que eu vou colocar no lugar. Só tirei as coisas de comida. De lã, que eu adoro. Um cachecol bem quentinho. E essa boina. Aqui. A maquiagem. Hoje eu fiz uns olhos meio escuro. Um batonzinho rosa, que eu adoro. Um brinquinho. Coloquei esse. Nada de esmalte, que eu vou pintar hoje à noite. E é isso. Estou pronta. Agora eu vou lá no quarto ver as belezas. A minha mãe e a Gatley. Vou lá ver elas. Surpresa. Vamos lá. Surprise. Hum. Mostra aí outro look. Cadê? Botinha. Você apossou da botinha da Gatley. E a Gatley ali. A gente veio aqui em Vairando ver as luzes de Vairando. As luzes de Natal. Vocês viram aí um pouquinho. Está muito bonita. O pessoal já está no corre-corre. No corre-corre das compras, né? É... Lojas cheias. Festas de frente às lojas. O Brasil. Está vendo, sonorou por uns um gelado. Olha, Catiu. Qual que é esse aí? Esse lasse? Que linda, né? é isso a lua está nova eu tenho a lua no natal ela vai estar vem aqui de decoração massa vermelha só o vermelho esse é um hotel é um hotel e um restaurante é vamos ver ah veramente mamma nascosto i regali per me e Thomas facciamo la caccia tesoro e mamma adesso ce lo legge pure tu Thomas dissi ciao bambini vieni qua é um po' timido adesso qual inseto produce miele api 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 oggi oggi vivono i pesci nel mare 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 pure bravo pure pure nell'acquario freddo freddo troppo freddo accede la luce accede la luce no è caldo è caldo 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 no là è freddo qua è caldo qua è caldo qua è caldo va a vedere va a vedere va a vedere qual è quella mia qual è quella di Thomas questo piccolo è di Thomas questo è mio il mio dove sta il mio dove sta vai il mio apri Thomas apri qua qua attenzione questo è smatto attenzione che bello questo non si gioca lo sai no che è questo lo hai incontrato? già che bello che è questo vai botar no cabello oi oi gente bom dia olha lì vc stanno vedo oi zoi oi zoi oi zoi oi zoi oi zoi oi dia di volta oi dia di almoço oi zoi oi zoi oi zoi então a gente tem que ir para casa também porque tá cheio de poeira depois daquela reforma lá na sala que já terminou graças a Deus falta só alguns retoques né mas já a parte feia da reforma já terminou agora a gente tem que limpar por causa da poeira muita poeira você limpa a poeira vem de novo você limpa a poeira vem de novo então tem que ficar limpando mais ou menos por uma semana constantemente para acabar com essa poeira e como as casas a casa tá fechada a maioria do tempo por causa do frio lá fora então a gente vai ter que tirar limpar com a mão mesmo se não a poeira se as portas pudesse ficar aberta a poeira mesmo e aí mora dava um tempo e isso aí é isso daqui vocês não estão vendo que tá escuro daqui a pouco eu volto vou cuidar levantar ah são 10 horas bom gente eu já tô arrumada olha aqui coloquei essa malha aqui que eu ganhei da ex ano de ano aniversário uma calça com a mesma moto de ombro aqui na botinha vou mostrar para vocês as minhas amigas do youtube gostam de ver o meu look então vou mostrar ó um o o o o sobretudo da liga o o o o a charpa Estou indo votar Eu vou ficando por aqui Eu vou terminando esse vlogão Dessa semana Se você gostou do vídeo Não esqueça de clicar em gostei pra mim Se é a primeira vez que você vem no meu canal Não se esqueça de se inscrever Estou me despedindo aqui Mas o vlog continua O vlog desse domingo Da votação Aniversário do Thomas Vocês verão no próximo vlogão Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau